Qual é o melhor investimento para 2021? Todo mundo está se perguntando isso, tem muito conteúdo na internet. Eu vou te explicar de uma maneira simples e breve o que eu acho e o que eu vou fazer com o meu dinheiro no ano de 2021. Bom, eu compilei aqui quatro investimentos que eu vou investir para 2021. Os dois melhores vão ficar por último do vídeo, então fica até o final. E antes de começar o vídeo, eu queria te pedir encarecidamente que você compartilhe isso para uma pessoa, para a nossa comunidade crescente poder ter um melhor discurso, que vai vir muito projeto bom pela frente. E eu preciso de um número legal de pessoas para poder tocar o projeto, então eu conto com você. Manda esse vídeo para algum amigo, parente ou algum grupo. Vou ficar muito feliz que essa pessoa nos siga e acompanhe essa jornada, esse crescimento, para que ela invista melhor também. Bom, antes de tudo, eu queria falar que eu estou muito inseguro para o ano de 2021. Não é fácil tomar uma decisão de investimento. Eu sei que é o dinheiro que a gente trabalhou, o dinheiro que a gente conseguiu. E a partir do momento que você coloca ele em algum ativo, você não quer perder dinheiro, certo? Eu acho que ninguém investe querendo perder dinheiro. A gente está em uma situação tão complicada do mundo, que a gente fica um pouco inseguro ao investir hoje. Então você vê tanta notícia ruim na TV, de segunda onda de Covid, de problemas políticos que o nosso país enfrenta, problemas que a gente realmente não consegue compreender a qual essência isso pode afetar nossas vidas e nossos investimentos. Uma vez que a gente não conhece o impacto que pode causar no nosso dinheiro, a gente tende a criar uma resistência ao investir. E eu, cara, eu não estou aqui para te falar, nossa, mas vai ficar tudo bem. Cara, eu realmente estou inseguro onde eu vou investir meu dinheiro. Por quê? Porque a Bolsa está na máxima histórica. A gente tem até as criptomoedas, que seriam uma proteção de alguma coisa dar errado. Está muito alto também. Está crescendo muito. Subiu, valorizou 300% em um ano. Está nas máximas históricas. E todos os ativos estão extremamente inflacionados. O que isso quer dizer? Que eles estão muito caros. E eu fico com um pouco de receio de onde eu vou pegar meu dinheiro e investir. Porque nesse momento eu não tenho nenhum ativo, nenhum investimento que está realmente barato, que eu possa ter uma valorização no longo prazo. Então eu fico um pouco inseguro de onde eu vou alocar meu dinheiro agora. Uma vez falando isso, eu queria explicar para vocês um pouquinho de economia, porque eu acho que a gente está num momento tão incerto, de tanta insegurança. Primeiro, como a gente viu, a inflação desse ano, do ano de 2020, já superou 4,5% aproximadamente, que é uma inflação considerada alta. Então a gente pode ter um crescimento nos próximos meses e anos de inflação, porque a gente está editando muito dinheiro na economia, os governos estão colocando aqueles pacotes de estímulos que você ouve tanto no jornal. Isso gera uma inflação porque tem mais dinheiro na economia. alta da inflação quer dizer que você vai perder poder de compra. Então se você deixar o dinheiro e nem investir em lugar nenhum também, e você simplesmente ficar com aquela mesma quantia, você vai perder dinheiro no final do ano, poder de compra. Certo? Um vídeo que eu vou explicar melhor, mais didático, essa questão para vocês. Enchem, como eu já falei, os políticos de estímulos, que é uma política monetária expansionista. O que isso quer dizer? Os governos estão colocando mais dinheiro na economia. A gente vê isso, claro, com os Estados Unidos, com o presidente Joe Biden, falando que vai injetar um pacote trilionário de dinheiro na economia. Isso quer dizer que eles vão recomprar alguns ativos do governo federal. Cara, isso é um assunto muito avançado para você. Relaxa que isso eu vou explicar. O que você tem que pensar é que isso pode aumentar a inflação, no longo prazo, e pode inflacionar alguns ativos. Quer dizer que eles vão custar um pouco mais caro do que deveriam. Então você tem que ficar de olho onde você vai colocar seu dinheiro, porque isso pode ser um ganho artificial. Isso eu sei que é um pouco complexo, vou explicar mais em outro vídeo. E depois a gente pode ter, no Brasil, com o aumento da inflação, os juros tendem a aumentar juntos. Então o que pode acontecer com o Brasil é a gente ter um aumento dos juros. Porque com o aumento da inflação, o governo aumenta um pouco os juros para poder tirar um pouquinho do dinheiro da economia, certo? E também é uma coisa que eu vou explicar mais para frente, caso vocês tenham interesse. Mas o que vocês têm que ficar de olho é que a taxa Selic tende a aumentar nesse ano de 2021. Hoje ela está em um patamar de 2%. Depois, quando você está vendo esse vídeo, pode ser que ela já tenha ido para 3%, 4%. Acredito que nesse ano vai ficar por volta de 3%, 3,5%. Não é uma alta muito grande. E o outro fator que a gente vê no Brasil, e eu acho que não dá para ficar isento aos problemas políticos que a gente vê, o problema de governança do Brasil. A gente vê hoje um cenário político extremamente volátil, que é onde já está sendo discutido impeachment. Ao mesmo tempo, a pessoa que está governando hoje em nosso país, a agenda liberal, que foi, não que eu concorde com esses valores, mas está sendo deixada de lado. Mas a agenda liberal está deixada de lado. Isso é o mais importante para você ficar de olho. E isso faz com que os decisores do mercado, as pessoas, os grandes players do mercado, que são fundos de investimentos, grandes nomes que têm muito dinheiro, podem impactar no mercado de forma negativa. Então fiquem de olho nisso, fiquem de olho, acompanhem politicamente, e fiquem de olho no que está acontecendo no país, que isso é muito importante, que vai afetar com certeza o seu dinheiro. E muitos influenciadores digitais não falam isso para você, mas a política impacta sim os seus investimentos. Vamos chegar agora onde eu vou investir meu dinheiro em 2021. Nesse primeiro aporte que eu vou fazer nesse ano, que eu tenho um dinheiro que eu estou rebalanceando minha carteira, eu decidi quatro investimentos. Os primeiros dois e os outros dois finais, eu vou deixar por último, que são os mais importantes. Mas os primeiros são investimentos atrelados à inflação. O que seria? Pode ser um CRI, um CRA, um Tesouro IPCA. Todos os investimentos estão atrelados à inflação, ter uma rentabilidade com IPCA mais alguma taxa. Por quê? Porque eu acredito que a inflação vai crescer nesse ano, e se a inflação crescer, eu não vou perder meu poder de compra e vou ganhar uma rentabilidade acima disso. São investimentos mais conservadores, que eu optei nesse começo de ano, porque realmente eu não estou tendo uma boa perspectiva para a bolsa de valores, nem para criptomoedas ou outros ativos. Então como essa tomada de decisão está um pouco difícil, também internamente para a minha escolha, onde eu vou aportar meu dinheiro, imagino que para vocês também devam estar eu, eu acho que eu vou delegar essa minha tomada de decisão a um terceiro. O que isso quer dizer? Eu vou aportar em fundos multimercados. Então eu vou pegar meu dinheiro, dar para um gestor, um profissional do mercado, que é muito mais capacitado que eu, e ele vai tomar a decisão de onde investir meu dinheiro, e ele tem uma gama de investimentos muito maior do que eu poderia ter. Um fundo multimercado, ele poderia, o gestor lá, como ele tem um poder de compra muito grande, são bilhões de reais que ele pode investir, ele pode investir em diversos ativos que eu não poderia. Então, por exemplo, tem fundos ali que investem em cobre, prata, eles podem escolher as ações, mas tem profissionais totalmente delegados para fazer essa função. Então o risco é muito menor, uma vez que esses caras são pagos para fazer isso. Então eu vou aportar em fundos multimercados e tesouro IPCA. Fundos multimercados e fundos de investimentos no geral é nosso próximo vídeo no canal, então fiquem de olho, que sai nessa quarta-feira agora. Bom, os últimos dois, que são os mais importantes nesse momento, eu acho que não tem como não falar deles. O primeiro, é muito clichê isso que eu vou falar, talvez esse primeiro, que investir no seu conhecimento. Cara, nem que seja curso, nem que seja investir em alguma... Você está produzindo conteúdo, vai, vou investir, vou comprar um microfone, vou comprar uma luz, estou numa startup, vou investir em alguma... em meio marketing, vou investir na minha empresa. Eu acho que isso é o mais importante no momento, porque a gente tem que se capacitar, a gente tem que investir no nosso projeto, que é o mais importante que tudo. Uma vez que você não consegue alocar seu dinheiro no mercado de investimentos, você tem outros lugares para alocar seu dinheiro, que é na sua vida pessoal. Fiquem ligados, que também eu vou soltar um vídeo sobre vendas, que vai ser muito interessante, eu vou dar... Eu vou dar, assim, eu vou mostrar para vocês o que nunca foi mostrado sobre vendas, não é aquele vídeo de canal, ah, venda bem, porque você tem que falar assim, desse jeito, cara, é uma abordagem completamente de vendas que eu vou começar a mostrar para vocês, acho que vocês vão gostar bastante. E o último investimento, não necessariamente é investimento, é doação. Então, o que eu vou me comprometer a fazer esse ano é todo mês, doar uma parte da minha renda para alguma instituição que precise mais do que eu, porque isso é muito, muito importante. A gente tem de viver numa sociedade capitalista, a gente só quer acumular riquezas e não quer gastar com nada. Então, ah, não vou pagar o almoço para a minha família que eu prefiro ficar com o dinheiro para mim. Ah, não vou dar esse de 100 reais para uma instituição porque 100 reais eu vou multiplicar para 200. Cara, se você separar pelo menos 5 a 2, a 5% do que você ganha mensalmente para doar, é uma atitude muito bonita que você pode ajudar pessoas que necessitam mais que você e isso alimenta a sua alma. Então, eu acho que isso é muito importante para quem está com uma renda já um pouco mais alta, quem está ainda com dívidas, quem está ainda passando por um momento difícil, não um momento de doação, mas você que já está num momento mais tranquilo da vida, eu acho que doação é imprescindível e o bom investimento que você está fazendo em você, na sua alma e nas pessoas ao seu redor, você está ajudando a comunidade, a gente tem que pensar mais no próximo e eu acho que esse com certeza é o melhor investimento para 2021. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tentei sair um pouco do básico, acho que vocês não ouviram essa dica em nenhum canal, eu ouvi vários vídeos disso, não achei absolutamente nada parecido. Espero que tenha gostado, lembre-se de compartilhar isso com uma pessoa pelo menos para a gente crescer a nossa comunidade e espero que tenha gostado, tchau!